Limear da Esperança O programa que te ajudará a entender os caminhos que Deus preparou para você Através da direção espiritual e do aconselhamento Limear da Esperança A humanidade procura uma resposta e esta é a melhor Limear da Esperança Apresentação Padre Luvanor Pereira Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Quem julga que Deus admite a sua amizade Pessoas que amam o comodismo Engana-se redondamente Santa Teresa de Ávila Estamos iniciando nesta emissora o programa Limear da Esperança Dentro deste tempo tão propício para a graça Tempo de quaresma Acolho você com muita alegria Sou o Padre Luvanor da Diocese de Uruaçu Cidade de Niquelândia Onde você estiver, no seu carro, em sua casa Fazendo sua caminhada Ouvindo esta reflexão Seja muito bem-vindo Seja bem-vinda Na profundidade espiritual deste tempo da quaresma Vamos à reflexão do programa de hoje O tema do nosso programa de hoje A mortificação A mortificação é vista em nossa igreja como uma forma de ascetismo Um meio de fazer morrer o pecado em nossa vida A mortificação é o ato de parar de alimentar o homem velho com as coisas que o mantém Ferido de morte Mas ainda vivo em nossa carne Mortificar significa fazer o Adão que vive dentro de nós Passar por privações necessárias Para nos libertar dele E despontar para o homem novo que Cristo quer que sejamos Adolfo Tanqueirei define a mortificação como sendo A luta contra as más inclinações Para submetê-las à vontade E consequentemente Submeter a nossa vontade A Deus A finalidade e o porquê da mortificação é a reparação A mortificação tem utilidade não só como penitência Mas para nos purificar das faltas passadas Como reparação Completo em mim o que falta a paixão de Cristo Diz São Paulo Antes subjugo meu corpo E o reduzo à servidão Para que pregando aos outros Eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado Mas também a mortificação busca a santificação Tem também como finalidade ajudar-nos A nos prevenir contra as faltas do tempo presente e futuro Diminuindo o apego ao prazer Que é uma fonte das faltas pessoais São João da Cruz sobre isto escreveu Jamais se queres chegar a possuir a Cristo O busque sem a cruz De acordo com os teólogos católicos Os principais benefícios que a dor cristã proporciona são Expiação dos próprios pecados Submete a carne ao espírito Desprende a pessoa das coisas da terra Purifica e embeleza a alma Alcança tudo de Deus Faz da pessoa verdadeiro apóstolo E nos torna semelhantes a Jesus É comum algumas pessoas por motivos diversos Se submeterem a certos esforços e sacrifícios Com fins não religiosos Ou mesmo por simples vaidade Atletas se privam voluntariamente De certos prazeres e comodidades Por algum tempo E se submetem a esforços com a finalidade De atingirem metas desportivas E os pais não raro Estimulam os filhos A adquirirem autodisciplina E um pouco de dureza de caráter Privando-os temporariamente De alguns prazeres Ou gostos lícitos Algumas dietas com objetivos Exclusivamente estéticos Seja na sua duração Seja na quantidade de alimento a se abster Superam de longe Em muitos Jejuns de fiéis e religiosos cristãos Mesmo dos que vivem em conventos Ou clausura rigorosa A mortificação cristã Naturalmente deve ser vivida Com sentido comum E moderação Existe uma diferença Entre mortificação ativa E passiva A mortificação ativa É buscada diretamente Como é o caso Por exemplo Do jejum A igreja católica Por exemplo Recomenda pequenos sacrifícios Durante o tempo da quaresma O jejum e a abstinência de carne Na quarta-feira de cinzas E na sexta-feira santa Além de encontrarmos Dentro do código de direito canônico Também aquela prescrição De todas as sextas-feiras do ano Reconhecidas como Um dia de penitência Um dia também de mortificação A mortificação passiva É a aceitação voluntária De sacrifícios Que vem dados pela própria vida Como doenças Dificuldades Situações de luto E etc Com a aceitação Desses sacrifícios Se pode dar uma dimensão Maior a eles Um sentido espiritual Destes mesmos sofrimentos Que já nos vem pela própria vida Destes sacrifícios Que já são inerentes à vida Muitas vezes Para um cristão comum Será um sacrifício similar Ou ainda mais fácil Do que aqueles sacrifícios Que realizam outras pessoas Para por exemplo Perder peso A questão das dietas Das cirurgias Que se faz Melhorar a forma física No caso também A musculação Ginástica Ou outros legítimos cuidados Com o próprio corpo A mortificação corporal Deve ser vivida Com bom senso E moderação E não se deve praticar Sem a orientação de um prudente Diretor espiritual É o que ensina a igreja católica Antônio Royo Marim Na sua obra Teologia De la Perfección Cristiana Na página 338 Diz sobre a prática Da mortificação voluntária A aceitação A aceitação das cruzes Que Deus nos envia É já um grau Muito estimável De amor A cruz Mas supõe Certa passividade Por parte da alma Que as recebe Mais perfeito ainda É tomar a iniciativa E apesar da repugnância Que a natureza Experimenta Sair-lhe ao passo A dor Praticando voluntariamente A mortificação cristã Em todas as suas formas Ao diretor espiritual Corresponde vigiar Os passos da alma Não impondo-lhe Jamais sacrifícios Superiores Às suas forças atuais Mas guardando-se Muitíssimo De cortar Suas ânsias De imolação Obrigando-a A arrastar-se Como um sapo Em vez de Deixá-la voar Como as águias Então é uma fala Deste grande autor Antônio Royo Marim As disciplinas Os jejuns As abstinências E outras austeridades Desse estilo Foram também praticadas Por todos os santos Em maior ou menor escala Segundo suas forças E também as suas disposições atuais Tem que praticá-las Todas as almas Que aspirem seriamente À santidade 1 Coríntios 9,27 Diz de modo claro Castigo O meu corpo E o reduzo À servidão Sem a mortificação Do corpo É difícil Submetê-lo À lei de Deus Para finalizar Convido você Para listarmos juntos Alguns exemplos De pequenas mortificações Que podem ser feitas De um modo especial Dentro deste tempo de quaresma Vamos a elas Cada vez que ficar incomodado Com uma pessoa Ou uma situação Ofereça isso a Deus Rezando um Pai Nosso Não olhe para o seu celular Enquanto estiver comendo Ou conversando com alguém Não seja rude com ninguém Um exemplo A comida chegou tarde Ele não fez as coisas Do jeito que eu gosto Ela não sabe dirigir direito E o trânsito está terrível Lembre-se Não é o fim do mundo Respire Fique em paz E pergunte O que Jesus faria No meu lugar? Outra Só compre o que for necessário Perdoe a pessoa Que te feriu Dentro desse ponto Peça a ajuda de Deus Para abandonar a raiva Ligada aos ferimentos Que outros te causaram Às vezes ficamos presos Em nossos rancores Ou traumas Porque temos medo De confrontar A dor de cabeça erguida Se humildemente Pedirmos a Deus Para que Ele nos ajude A ver as coisas Com os olhos Dele Com a sua graça Pouco a pouco Podemos purificar Os nossos corações Dos antigos ressentimentos Reze mais E considere participar De um retiro Que tal visitar E adorar o Senhor Diariamente No Santíssimo Sacramento No Sacrário Ou no Ostensório Ou tentar rezar O Terço No seu caminho Para a aula Ou o trabalho Talvez você possa Ler um livro De espiritualidade Ou meditar Alguma passagem Do Evangelho Da Missa Visite familiares Doentes Idosos Ou isolados Chegue cedo Para todos os seus compromissos Ao invés de chegar atrasado E ainda uma última sugestão Seja um pacificador Nas discussões Na sua família Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém A você que tem acompanhado Nosso programa Obrigado pelo interesse Nestas reflexões Espero que esteja Te ajudando A ser alguém melhor Obrigado aos que Tenham enviado Sugestões de temas A serem trabalhados No nosso programa Na medida do possível Vamos contemplando A cada um Se puder compartilhar Com alguém Esta mensagem Que ela leve esperança A alguém que necessita Esse programa Se encontra Além do Instagram No Youtube No meu canal particular Padre Luvanor E também no canal Da comunidade Coração Fiel Aos que puderem Se inscrever Nesses canais Agradeço muito E a você Ouvinte da Rádio Coração Fiel Nos encontramos Por aqui A cada quinta-feira A você Uma abençoada Quinta-feira Uma boa vivência Da quaresma Deus te abençoe Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém A todos um abraço Fraterno E até o próximo programa Eu posso ir Muito além De onde estou Vou nas asas Do Senhor O Seu amor É o que me conduz Posso voar E subir Sem me cansar Ir pra frente Sem me fatigar Vou com asas Como águia Pois confio no Senhor Do Senhor Eu Amém